Feriadão movimentado nas estradas da nossa região, mais de um milhão de veículos trafegaram pelas rodovias que cortam Campinas. A boa notícia é que nenhum acidente grave foi registrado desde a última sexta-feira. Quem traz o balanço completo da operação pra gente é Carlos Giacomelli, que tá aqui no nosso telão. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos que nos acompanham. A boa notícia é que não houve mortes neste fim de semana prolongado, que terminou com o feriado de 7 de setembro nas rodovias que cortam aqui a nossa região. O balanço das concessionárias que gerenciam as principais rodovias que cortam a nossa região saiu agora há pouco e a gente traz os números pra você. Olha só, a Autobahn, que gerencia a rodovia Anhanguera e também a Bandeirantes, divulgou o número de 810 mil veículos que trafegaram aqui pelas rodovias desde a noite de sexta-feira até a noite de ontem. No total, 62 acidentes com 44 pessoas com ferimentos leves. Já a Autobahn, desculpe, já a Rota das Bandeiras, que gerencia aí o corredor Dom Pedro, também divulgou os dados com uma movimentação aí de 738 mil veículos com 19 acidentes e 16 pessoas feridas. Portanto, a boa notícia, como a gente já falou aqui, é que não houve mortes nessas que são as principais rodovias que cortam aqui a nossa região. Os dois horários de maior movimento foram na noite de sexta-feira, no início desse fim de semana prolongado e também na noite de ontem, no final de 7 de setembro, quando as pessoas retornaram para as suas casas. Volto com você, Bárbara. Que coisa boa, Carlão. Obrigada, viu? Boa tarde pra você.